Vocês viram a nova tática do Bozo? Não tem mais esquerda e direita. Agora é o bem contra o mal. E quem é o mal? Ele, Bozo? Não. É óbvio que ele é o bem. O Bozo está do lado de Deus. E nós do lado do demônio. Agora, por que ele está fazendo esse discurso do maniqueísmo? Porque ele quer assegurar o núcleo básico dele, que é o núcleo evangélico. É o gado evangélico. Esse não é o problema. Esse não é o nosso problema. O problema é quando esse discurso maniqueísta é absorvido pela esquerda e passa a fazer a mesma coisa. Só que com sinal trocado. Sabe qual é o resultado disso? Uma campanha completa, uma campanha eleitoral completamente despolitizadora, despolitizada. Nós denunciamos isso há dois anos. E nós temos que entrar com os dois pés no peito de quem vier cultivando esse maniqueísmo ao contrário. Daqui a pouco eu volto.